Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? A gente já vai morrer? Já mesmo? Meu Deus do céu! Ai, não acredito! Mãe, meu Deus do céu! Cai no frevo! Ai, ai! Nossa, tem que pegar o catorcio! Vamos pegar o catorcio! Não, relaxa! Você tem que pegar o catorcio! Não tem pressa não! Cai no frevo lá! Peguei a arma lá de laser, mas já estavam atirando em mim! Ah, caiu lá onde é o frevo? Foi! Estou muito atirando! Tem gente aí que aconteceu! Tem gente aí que aconteceu! Calma, velho! Ui! Estou voltando! Pera, foi! Tem homem aqui! Tem que pegar ele, né? Tem! Aonde ele está agora? Pera aí! O cara pode segurar agora! Onde está? Tem homem lá, olha! Ai, quanta! Tem pipeline! Nem esta! Tem Training! Flatória, vou jogar! Parece! Compré douco! 해onds, Emprécil. E aí galera o vídeo tá bom só passando para lembrar vocês que a gente também tá no Tik Tok ok quando a gente encerra aqui os vídeos a gente sempre manda cortes do vídeo para o Tik Tok então quem for do Tik Tok aí já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e puxa os nossos vídeos que já estão lá beleza falou eu tô com a tua espelha Prima, prima, prima E aí galera, tudo bem? Então, a gente tá passando aqui, só pra lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube lá no Telegram, pra galera começar a falar, né, antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí, tá ok? Falou galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Tem um baú aqui, ó, viu? Eu não posto de gasolina pra ver se é algum alimento. Tá, tá bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita, tchau. Conseguiu matar o cara? Não, não, tava matando o... 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 Galera, tô passando aqui rapidinho só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Boiá, que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Boiá, né, umas livesinha e... Também alguns cortes de vídeos também que a gente faz, a gente tá lançando lá no Boiá, beleza? Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente ajudar, beleza? Falou! Não, eu quero a caixa que tá aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente aqui perto atirando. Tem? Não, mas está tão perto não. É, peraí, peraí, peraí. Não, mas está tão perto. 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 Aonde? Tem mais gente aí, Guti? Tem mais gente Não sei, tu tá atirando Atirando só, tá atindo de novo aqui Mas tem alguém chegando de carro aí Aqui, 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 vai Ai, dupla, 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 dupla Pera aí, deixa isso aí Cuidado aí, cuidado aí Aí, ó Deixa ele fugir, deixa ele fugir Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho Quando acabar o vídeo Dá uma passada lá no Facebook Pra fortalecer a nossa página Se inscrevendo e deixando o like Beleza? Falou! Não, não é só o mundo não! Hã? Ei! Não, mas tem meu amigo! Não, não! Deve ser chato Por aí! Vamos, vai, vamos, vai! Vamos fugir daqui Vai com o carro, senhor Ah, já vai, calma aí Coriás O som, o som, o som Oh, só, o som Oh, não, não, não Não, não, não Eu estou com isso Oh, só Aí, eu vou pegar Eu e abriu, eu e abriu Eu e Twenty do Eu a riskasteia Eu vou te fingers Fim, eu vou te متachar uma cena segura Para responder NYggi Conselho Mas não deu no céu, vira carro meia estrena do tracar lá em cima oh peraí Pede aí, pede aí, pede aí! Eu tô pegando ali! Pede aí, pai! Relaxa, relaxa! Vai, 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 sobe! Sobe! Vai, subir, subir, subir! Vem, 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 pai! Não tem que conseguir subir! Pera aí, eu vou dar um jeito ali! Pera aí, eu vou dar um jeito ali! Oxi! Eu saí em outro lugar! Deixa eu responder aqui um minuto! E aí, galera! O vídeo deve tá bom, hein? Então, aproveitando! Quando acabar! Dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram! O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá! A gente sempre manda os prints de imagem! Pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações! Quais jogos a gente vai jogar! A gente tá aceitando ideias também! Precisa mandar um direct, ok? E... Fortalece a gente! Beleza? Falou! Eu tô com certeza! A gente tá atindo em mim! Ah, eu só tô aí! Eu tô aí! Eu tô aí! Tem alguém aqui dentro? Tem! Tem! Ai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! São dois! Ai, porra! Puta! Eu usei a pedra! Não, não era pra ter usado! Era pra ter usado nem outra hora! Eu usei a pedra muito rápido! Meu Deus do céu! Fude! Os caras me seguiram! Os caras me seguiram! Ele vai cair aqui! Ele vai cair aqui! Ele vai cair aqui! Ai! Ele vai cair! Ele vai cair! Pera aí! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair! Cadê? Onde é que tu tá? Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu usei uma pedra! Ou senão você vai jogar com a gente, tá pai? Tá! Tá! E aí?